Agora no quadro Dois Pontos a gente fica sabendo como a maioria das pessoas agiria nessa situação. Veja! Meninas, já estou indo. Cuidem bem do salão, fechem direitinho e até amanhã. Tchau, Dona Selva. Pode deixar, Dona Selva. Ai, graças a Deus que ela foi embora. É Lúcia, tu sabe que eu trabalho domicílio, né? É que tem tantos modos bonitos, eu tô com falta. Acho que eu vou levar um. Mas tu não fala nada não, hein, mulher? Senão tu vai me arrumar o problema. Mas tu acha que tu deveria levar os modos sem permissão? Tu acha que ela vai ligar? Ela vai se importar com isso aqui. Ela tem um monte. Vou levar sim. Eu vou lá guardar na minha bolsa. Meu Deus do céu, acredita nisso que eu vi. Eu conto ou não conto pra dona do salão que ela fez? Como será que vai terminar essa história? A funcionária que viu uma colega de trabalho usurpando o material da empresa vai comunicar à chefe? Ou ficará na sua como se nada tivesse acontecido? Assista agora o final que a maioria dos internautas escolheu votando na nossa enquete no cidadeverde.com.br. Valor Profissional Bom dia, meninas. Bom dia, dona Céu. Tudo bem? Aconteceu algum problema durante a minha ausência? Imagina que a gente tava tudo perfeito. Não é? A gente fez tudo certinho, de jeito que a gente não pediu. Dona Céu, eu preciso falar com a senhora em particular. Pois venha, Lúcia. Diga, Lúcia, o que você quer falar comigo? Eu sei que é chato falar isso, não sei o meu, mas é que... Ontem, na sua ausência, a Carla levou uns esmaltes pra casa quando ela ia embora. E eu achei essa atitude dela errada. Por isso que eu vim com a minha casa. Isso é um absurdo. Um profissional definitivo eu não quero na minha empresa. A Carla está demitida. É isso. A grande maioria, 67,86% dos internautas, quis que a funcionária que presenciou a colega de trabalho usurpando o material da empresa, comunicasse ao chefe o que viu.